Quando você era criança, qual que era a sua visão sobre a vida de gente grande? Sobre a vida dos adultos? Será que você tinha uma representação negativa do que era ser gente grande? Meu nome é Cíntia Seabra, eu sou psicóloga especialista em emagrecimento e compulsão alimentar e nesse vídeo eu quero conversar com algumas pessoas que podem padecer da síndrome de Peter Pan. Algumas pessoas que eu atendo, elas chegam até mim e no decorrer dos nossos encontros, das nossas sessões terapêuticas, elas comentam que quando elas eram crianças, elas tinham a ideia que ser adulto era muito chato, sabe? Ser adulto era ter que trabalhar, ser adulto brigava, né? Tinha gente que falava assim, nossa Cíntia, eu tinha a seguinte ideia, eu e os meus amiguinhos, a gente brincava, se divertia, agora eu chegava em casa, meus pais estavam brigando, às vezes minha mãe estava falando, você vai ver quando crescer, você está achando que a vida é assim, você vai ver quando você for trabalhar, quando você for crescer. E essas pessoas, não sei se é o seu caso, elas carregam dentro delas que a ideia de ser adulto, de ser gente grande, ter compromisso, ter responsabilidade, é chato demais. Então é muito comum, né? Chega a ser até muito frequente, nas minhas sessões, os meus clientes trazerem esse conteúdo de uma ideia que não era legal crescer, né? De alguma forma isso ficou dentro deles e são pessoas que muitas vezes se sentem despreparadas para assumir compromissos, para assumir responsabilidades, né? São dependentes emocionalmente de outras pessoas, porque carregam dentro de si uma ideia que ser adulto era ser chato. Quando, na verdade, o que é bacana, né? Quando você faz as pazes com a vida adulta e ser adulto é ter compromisso, ser adulto é ter responsabilidade, mas é legal que você entenda também que ser adulto é ter liberdade. Liberdade para ser você, liberdade para você ir para onde você quiser, fazer o que você quiser, ter o que você quiser. Essa liberdade que você quer, provavelmente, é uma liberdade que você vai me responder assim, Sintia, eu vou me sentir muito livre quando eu pesar o que eu quero, eu vou me sentir muito livre quando eu for magro, for magra, né? E eu costumo dizer que o preço da liberdade é a responsabilidade. Se você foi uma criança que não queria crescer, que achava que ser gente grande era chato, porque via um pai reclamando que trabalhava e ganhava pouco, você vai ver quando crescer, a vida não é fácil, tinha briga. Se você cresceu com essa ideia, muito provavelmente você tem a dificuldade para lidar com compromissos, com responsabilidades, só que à medida que você não assume nem mesmo a responsabilidade e o compromisso para emagrecer, você não vai ter a liberdade. Repito, o preço da liberdade que você quer na vida é o preço da responsabilidade. Ser responsável é muito legal, porque você vai alcançar as coisas que você quer, né? Então é interessante rever essas ideias que talvez a gente carregue da nossa infância, da nossa história de vida e que pode atrapalhar muito a nossa jornada, a nossa caminhada no nosso dia a dia, tá bom? Espero que você possa aceitar a vida adulta, as pessoas que aceitam os compromissos, as responsabilidades, elas descobrem que elas acabam sendo mais livres, mais independentes, mais autoconfiantes, a vida fica mais leve, porque elas estão ajustadas. A idade cronológica, aquela que está no seu documento, está ajustada com a idade emocional, né? Se a idade emocional que você tem é uma idade emocional infanto-juvenil, isso pode contribuir negativamente para o seu ganho de peso ou a dificuldade para emagrecer. A minha ideia é fazer as pazes com a vida adulta, ter uma idade emocional congruente com a idade cronológica. Se você tem 40 anos, é ter uma idade emocional de 40 anos. Se você tem 55, idade emocional de 55. Isso tem que estar ajustado, porque aí você vai conseguir ter a liberdade que o seu emagrecimento, que a sua vida vai permitir. Tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa o seu comentário para mim. Vou adorar saber o que você achou, o que você pensa, o que você pensa sobre a sua vida de adulta, sua vida de gente grande. Tá bom? Compartilha também essa mensagem com outras pessoas que possam se beneficiar com esse conteúdo. Caso você não seja ainda assinante do canal, esse é o momento de você assinar para garantir o recebimento de outros vídeos como este assim que eles forem publicados. A minha meta é que você alcance a tua. Vamos juntos e juntas por um mundo mais leve. Tchau, tchau. Até a próxima.